Você fala pra mim, saiu o Renan, eu digo, não, a PEC se vai descer, não pode votar essa PEC, nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar com isso agora, não, 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 tá chegando o pessoal aqui, eu vou botar uma gravata, Paulo, que eu vou, eu vou gravar, tá, mas então, vai matar ele, não, não, não tem jeito de votar PEC, eu acho que a gente vai conseguir convencer o Jorge Vianna e o país, numa crise como essa, o Senado vai fazer de conta que não tem nada, tá, tá bom?